e meninas eu tô aqui fazendo macarrão caseiro então já olha são dois copos de farinha de trigo já coloquei um vou colocar o outro dois copos e isso é porque eu tô fazendo pouquinho se você quiser fazer mais você pode colocar mais tá aumentar a receita uma colherzinha de sal tá bom e aí você vai vir aqui e vai botar água que você vai amassar tipo massinha de pão mesmo e você não vai colocar mais nada você vai colocando água e vai amassando eu tenho aqui uma água que eu vou colocar de pouquinho em pouquinho tá bom então vamos lá a farinha eu coloquei essa daqui mas você pode botar o que você quiser a que tiver não tem marca não então vamos lá vou colocar bem pouquinho pra poder ir dando dando o ponto certo resumindo viu se quiser fazer mais pode colocar quiser colocar ovo pode botar ovo mas eu não vou pôr tô fazendo modo bem simples onde todo mundo tem alcance que fazer ok daqui a pouco eu volto com ela novamente amassadinha tá que eu vou amassar vou esticar e vou cortar ok bom meninas eu já amassei aqui olha ficou amassadinha agora eu tenho uma garrafa porque eu não tenho um cilindro ok a farinha se acaso precisar e uma faca pra você cortar um paninho se acaso precisar ok então vamos lá vou tirar aqui a massa tirar essa bacia daqui e vou amassar isso aqui olha cilindrar ele ok tipo coisa antiga mesmo sabe que não tem cilindro se estica bem amassa bem ele vou até cortar aqui ó assim para ficar duas partes é uma massa bem dura mesmo certo eu vou abrir bem ela vou esticar vou fazer aqui o macarrão simples o mais simples possíveis onde todo mundo tem acesso a fazer ok aí o que é que você vai fazer você vai cortar as tirinhas dele ele tá tão duro que não é não gruda nada tá nem precisou da farinha estica no máximo que você puder deixar bem fininha nem tanto né na espessura que você quiser vamos lá agora eu vou cortar aqui ó as tirinhas se você quiser com a tesoura também quiser cortar também dá para cortar ó aí o que é que você vai fazer você vai vir ó eu cortei larga tá bom mas você pode cortar mais fininha se você quiser ó cortar fininha aqui para vocês verem se você quiser cortar com a tesoura também dá ok ok pode fazer ele se quiser fazer ele mais é pequenininho só que agora você vem aqui ó vai colocar na bacia vai fazer isso aqui ó certo para ele não ele já não tá grudando mas ele não vai grudar mais mesmo certo ó então você vai fazer isso aqui vou cortar aqui para ele ficar mais pequeno um pouquinho então corta aí na espessura que você quiser quando ele fica assim só uma tira fica mais difícil de cortar colocando tudo na bacia tá olha eu vou fazer isso com todos daqui a pouco eu volto bem ó vai fazer assim se você não quiser a farinha você pode pôr no fubá beleza eu vou abrir o restante das duas massas e assim que tiver massa assim toda cortadinha arrumadinha eu mostro para vocês ok vou fazer essa aqui agora bom meninas olha eu já cortei aqui olha só cortei tudo em tirinhas ok eu dei mais uma terminei aqui de fazer já certo se você quiser bem fininho você corta bem fininha se você quiser fazer um varalzinho para esticar ele para deixar assim para secar você pode fazer que fica bom também sabe pegar assim tipo um varalzinho assim ó vem vindo assim coloca tudo no varalzinho assim para ir secando entendeu mas eu não vou fazer isso ó como é que fica bonitinho no varalzinho né quiser deixar na mesa tudo estendidinho assim ó tudo estendidinho daí você deixa que ele vai secando depois você faz ok eu tô num sítio menina aqui ok olha só é melhor fazer assim tem que pôr no manteiga não olha mesmo ó ficou mais fininho ó meninas como é que ficou tá bom se você quiser mais fininho você pode fazer ok é ou com a faca ou com esse aqui ó tá você pode fazer bolinho frito com isso aqui também uma delícia pastel a mesma massinha você faz pastel se você quiser enrolar ele você vai enrolando fazendo entendeu mas aqui o intuito é fazer ó dá para fazer mais fininho também olha ok então eu vou lá agora eu vou fazer o molho e vou terminar depois eu mostro com ele pronto ok meninas ó colocou a panela de água para ferver e jogou ele dentro tá certo esse daqui é o macarrão que eu falo para você que é o mais simples possível tá macarrão caseiro daqui a pouco eu mostro para vocês ele prontinho temperado e só colocou um pouco de sal aqui na água esse daqui ó é o molhinho simples também onde todo mundo pode fazer tá então você pode pôr o tempero que você quiser fica a critério fica de gosto tá aqui tem colorau no lugar do massa e tomate né muito bom e aqui tem um franguinho fritando aqui deixa eu pegar um grato aqui ó menino ele vai ficar bem sequinho tá então o intuito aqui é o macarrão tá certo e fui ó menino lavei e escorri tá bom aqui é a última etapa certo agora dá um molhinho lá vamos lá põe o molho aqui molhinho é feito de colorau, cebola, alho, pimentinha, pimentinha porque eu não uso massa de tomate massa de tomate tá muito mal pro estômago então estou fazendo isso aqui ó só um minutinho agora eu vou pegar um pouquinho aqui ó ó tudo temperadinho tudo certinho aí ó aí ó você mexe bem aí ó se você quiser colocar aqui o frango aqui ó que você fritar aqui no cantinho que pode pôr carne moída pode pôr carne moída você quiser pode fazer com o frango com tudo que você quiser aqui se tiver um queijo ralado pode pôr no meio que também fica bom tá bom o franguinho aqui é do lado viu olha prontinho agora é só só comer e fui e fui e fui ó meninas terminado aqui o almocinho macarrãozinho certo olha a mesa bonitinha aqui ó tem um feijãozinho um quiabinho frito da hora feijãozinho um arrozinho feito na hora uma saladinha também olha só que mesa chique que ficou olha os pratos que lindo que lindo meninas se vocês gostaram é só comentar aí embaixo tá bom não esquece do like viu pra poder manter o canal eu tô na casa da minha irmã aqui embaixo da minha irmã Luzia isso exatamente e fui e e e e e e